Música Versus Christian Quem começa? Ah tá, tá bom Cante, começa! E aí família? Eu quero ver, eu quero ver! SANG! SANG! Aí ele te cola Não gosta dele não Não gosta dele não Não gosta do Max 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 não O Max não é chato, o Max não é chato Silêncio aê Silêncio aê Aê rapaziada, boa noite Silêncio aê Vai, vai Esse aqui é o Cristiano E dele eu não fujo Tá louco de batida Vai morrer igual O Araújo Morô? Pega atenção aqui Vê que você me entende É que, mano, na hora Meu mano, você não me surpreende Você vai perdendo, meu mano Você sabe que eu tô na minha Tem cara de tênis Esse gosta do spray de pimentinha Aê Então vai com os polícia Você tá ligado, mano? Que eu vou te espancando Na rima, meu mano Aqui tem malícia Aê Olha só, meu mano Que você já ficando quase Tá louco de batida, mano Mas seu rap nunca é louco na base Então já era, meu mano Você tá ligado? Não olha no baile Vai perdendo, mano Uma base de freestyle Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Banca Pra ver você aqui não tem sabedoria Você falou de base Pra rimar você não tem categoria Pra você ver Aqui na moral Falou de base Só que esse é o cuzão Quando vê a base policial Aê É tipo lá na praça Por isso que a gente Chega agora e se despacha Porque talento, meu mano Você não esbanja Eu sou o Denis Só que aqui na batalha Você que franga A gente puxa até um futebol no meio Meu mano Na moral Isso não é mal Isso não é feio A gente envolve tudo o que quiser Meu mano Na moral A gente rima aqui Com o que vier Meu mano Na moral Você é freguês Eu mato Você esconde Seu corpo Na BR-123 Barulho para as rimas do Kunt Barulho para as rimas do Christian 1x0 Kunt Christian recomeça Vai aqui, vai Voltamos às origens Aí joga energia Da hora a batida, faz tempo sendo batalha Essa é a última da sua vida Meu mano, presta atenção A gente vai chegar representando aqui na situação Por que você tem olhos de um lado pro outro? Meu mano, na moral sua atitude é de menino escroto Sabe por que? Eu vou enxergar, eu não me ludo Hoje eu escondo seu corpo, pique liso a saúde Só que aqui é tipo Bruno, não sei o que vai entender Mano, na moral, não vai confundir Por isso que eu vou seguir é seu legado Sua mente tá escondida, deve tá em cárcere deprivado E aí, cantoneira E aí, vai Não tem um sítio Em cárcere deprivado, essa aqui é a parada Mas sua rima é uma merda, é em cárcere deprivada Falou, agora da batalha você vaza Dispaco na rima, meu mano, pode descer tanto que extravasa Meu mano, você tá ligado, cipá, seu parente do Cunha A única base que você conhece, meu mano, é de passar na unha Aí, você perde pra mim e eu já tô na minha Falou de categoria, cipá, você é a fraldinha Por que? Só fala merda, sua mente é que é meio nerda Já era, meu mano, agora você vai tomando logo uma surra Mano, você tá ligado que essa é a cena? Você falou de franga? Eu vejo você rimando e dá até pena Barulho pra cima do Christian! Barulho pra cima do Cante! Barulho pra cima do Cante!